Olá, eu sou o Matheus Martinez, diretor de fisioterapia da Pé Sem Dor. Nesse canal, já expliquei diversas vezes a eficácia que as palmilhas sob medida tem para resolver todo tipo de dor nos pés, tronozelos e melhorar a qualidade de vida. Mas sabia que para garantir essa qualidade única, esses produtos sob medida dependem de alta tecnologia e de um processo de fabricação diferente de qualquer outro por aí? Por isso, nesse vídeo vamos acompanhar de perto como funciona a fabricação exclusiva das palmilhas sob medida da Pé Sem Dor. Já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal para ver mais conteúdos como esse. Como vocês sabem, na descrição de todo vídeo aqui do canal tem um link para você clicar e agendar uma avaliação gratuita com um dos especialistas da Pé Sem Dor. Durante essa avaliação, são analisados os seus pés, a sua pisada, os pontos de pressão e os motivos de origem das suas dores. Muitas vezes, tudo isso pode ser corrigido com uma palmilha sob medida. Feita com exclusividade para dar maior conforto para os seus pés, além de um encaixe exato. Durante a nossa avaliação, são extraídas as medidas exatas dos seus pés, através de um scanner 3D. Essas medidas são registradas no computador e encaminhadas para a equipe de desenho. Esses profissionais recebem todas as informações necessárias para moldar a palmilha perfeita para o seu caso em 3D, utilizando a nossa tecnologia super precisa. Então, finalmente, chegamos em nossa fábrica gigantesca, que conta com mais de 150 impressoras 3D que farão a impressão das palmilhas sob medida com 100% de precisão no desenho 3D. E aí vai uma curiosidade. A Pestendor foi a primeira empresa brasileira a utilizar essa tecnologia de impressão 3D para fazer palmilhas sob medida com alta qualidade, atuando desde 2015 com essa tecnologia. As nossas impressoras conseguem produzir as palmilhas em massa e, ao mesmo tempo, com muita exatidão, utilizando filamento de um material que a gente chama TPU, que é um termoplástico, que é mais resistente e flexível que o plástico tradicional de algumas palmilhas por aí. Depois de impressas, as nossas palmilhas vão para a fase de acabamento. Nessa fase é onde é feita a colagem do nosso forro especial, o acabamento do material e também uma inspeção completa de qualidade. Tudo isso para que você possa receber em casa a melhor palmilha sob medida e se ver livre das suas dores. Finalmente, depois de pronta, a palmilha será entregue via correios na casa do cliente em no máximo 10 dias úteis. Além de uma solução ortopédica perfeita para eliminar suas dores, a gente também tem 90 dias de garantia. Se você não tiver sua dor eliminada pela nossa palmilha, nós devolvemos o dinheiro. E é por todo esse processo com alta tecnologia e profissionais qualificados que as palmilhas sob medida da Pé Sem Dor são a melhor opção para eliminar suas dores nos pés, tornozinhos e joelhos e trazer muito conforto para os seus pés. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se quiserem mais vídeos assim ou tiverem qualquer dúvida, comentem aqui embaixo para a gente poder falar com vocês. Muito obrigado por assistirem e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho